É isso aí barbeiro, tá animado? Tô com o JRL, não, JRL não WMarktMG222 Eu tenho uma revelação aqui bombástica pra você Que é o barbeiro, tá pensando em comprar Ou tá só curiando essa coisa nova aqui Da WMarkt Continue aí que você vai ver, moço Continue, é polêmica Vamos com o vídeo Tô aqui com essa belezinha, tá? A experiência que eu vou contar pra você agora Que é a primeira vez que eu faço um review De algo que eu usei antes, né? Muitas vezes eu abro aqui junto com você E dou a minha opinião Só que eu vou falar pra você Nada melhor do que você usar antes E fazer o review, sabia? Por quê? Porque você tem uma experiência com ela, cara E eu, quem me acompanha sabe que eu sou muito crítico Com o WMarktMG2 Falo mesmo, não tenho nada a esconder Eu não vou falar pra você mentira, entendeu? Você que me segue, me acompanha, confia Eu não vou pegar e falar Ah, essa máquina aqui é boa, mano Compra e não é Eu falo mesmo Você acha que é boa? Então é boa pra você Tá bom Pra mim não é Só que essa WMarkt aqui, cara Eu vou falar pra você Negócio é doido, mano Negócio é doido Comprei ela só pra ver A situação Mas eu vou falar pra você, mano Maquininha é top, mano Top, top, top Rafa falando que a WMarkt é top É, mano Maquininha top da polsa, mano E o preço tá suave Preço, 300 conto, tá ligado? O preço tá de boa Perceba a máquina aqui Eu compro sempre na melhor loja do planeta Tá no segundo link aí, tá? Você vai ver aí, ó O mundo das máquinas É um site aí pra você comprar Por todo o Brasil O melhor preço e qualidade, tá? Então aqui é a caixa do WMarkt Uma caixa muito top Aqui tá falando sobre a lâmina dela Eu já vou falar sobre a lâmina também Eu tive uma experiência Você vai gostar Tá falando aqui sobre o motor, né? De 7200 RPM É um motor absurdo, cara Absurdo Top demais Tem uma LED E a catraca aqui, ó Entendeu? Assim Aqui tá falando do lado Que 5 volts, né? A potência Tá falando que Se você carregar ela toda Ela dura até 180 minutos Dá quase 3 horas Bom de você ter usado, meu irmão Você tem experiência com o negócio, cara Eu vou falar pra você, moço Calma aí Vamos ver Aí eu vou falar da máquina Vamos ver aqui Vamos ver No final Vou soltar um bônus Pra você que tá assistindo, tá? Se você aguentar Fica até o fim, né? Se você não aguentar Tem ponto negativo Tem 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 ponto negativo Já vou falar Então A experiência Quando você abre a máquina A caixa Ela vem aqui dentro Né? Assim, ó Ela vem assim Tá ligado, ó Muito top Entendeu? Então como que funciona Aí vem mais uma tela Eita Aí no caso Isso aqui É o que vem no pente, né? Pra proteger a lâmina Pra proteger a lâmina E aí o carregadorzinho dela Entendeu? Carregadorzinho dela Dessa maneira aqui, ó Tá vendo? Colocou Carregou, ok? Aí vem os pentes Os pentes É onde eu falo Que o ponto é negativo No pente Por que, Rafa? Eu não sei O que aconteceu Só que o meu Veio só com os quatro Um, dois, três, quatro Não tem o pente de esfarce E aí eu tive que comprar Ou você pede com alguém que tem Mas não vem Então o ponto negativo É Os pentes de esfarce Então se for comprar Você já pode Muita vez que já tem em casa Ou se você for comprar Você já Pede também Os pentes de esfarce E compra, tá? Olha o que vem, mano Isso aqui é top Aqui vem nela Isso aqui eu nem cheguei a abrir Você sabe o que é isso aqui, ó? Comenta aí Comenta aí Se você sabe o que é isso Top de máximos Olha que da hora, mano Só que é pra você Tipo fazer separação, tá ligado? Pra não usar presilha Tá ligado? Pra isso que serve Vou até guardar Vou deixar na minha bancada lá Não Vou deixar aqui Se eu for sortear Essa máquina aqui Eu vou sortear com isso aqui Então se você não me segue No Instagram É por isso que você não recebe O sorteio Eu faço sorteio direto De máquina Né? E você perde sorteios Aí vem o olhinho Essas coisas, né? Tem um motor silencioso Ganhar um ponto Ganhar um ponto Motor super silencioso Essas catraquinhas aqui, mano Eu achei muito louco, mano Eu gostei, mano De cortar cabelo Com essas catraquinhas, tá ligado? Porque ela garante Você não vai usar os milímetros Entendeu? Igual eu não uso Só que ela garante a segurança Do volume que você escolheu Tá ligado? Vamos supor Eu escolho aqui Aí eu posso cortar Como que ela tem tipo uma travinha Ela não vai se mexer, tá ligado? Às vezes Quando fica muito mole aqui As outras máquinas Acaba Você coloca assim E daqui a pouco tá assim Tá ligado? Se mexe Então é um ponto positivo Meu Ela é uma máquina leve Silenciosa Essa lâmina aqui, mano Ó Cê é louco Mitou A W Mark Nunca imaginei que eu ia ver Uma lâmina boa Ela parece taper Tá ligado? Ela parece taper Mas ela é fade É tipo uma taper fade Tá ligado? Mas é uma lâmina Muito louca, mano Ela vai ver na prática E no final Vou liberar um bônus pra você Ó Então Ela é tipo É uma lâmina fade, mano Top demais Porque eu tava acabando Com essa máquina Eu não que imaginei Que eu ia falar isso De uma W Mark, mano Eu nunca imaginei Eu tava falando Até com o Ars Que tá gravando Eu falei Mano Chave, chave, chave Top, top Entendeu? Então você que tá começando Eu aconselho você comprar essa Ela marca aqui, ó Ela marca Quanto de bateria tá Você tá precisando passar óleo Ela marca no digital Por isso que eu falo Como é bom Você ter usado Você sabe falar na prática Pra você Como que é ela Ela dá pra cortar Uns seis cabelos Ali na navada Entendeu? Tava falando Até com o Ars Ontra Ela aguenta Eu cortei uns cabelos Eu falei Mano, descarrega não É boa Entendeu? Então assim Eu tive a experiência A gente vai ver na prática Agora No final Vou liberar um bônus Pra você Então não sai Daí Se você quiser Comprar ela No mundo link A descrição Beleza? Vamos testar Essa belezinha Aqui, né? Tô com ela Peguei meu pente Dá um E-mail aí Especial, né? Que eu falei Você que só tem que achar Eu uso muito ele Ó Vamos começar A fazer o degradê aqui Percebe que Por O motor ser silencioso Muitas vezes Não percebe Muita força Mas sabe O que eu percebo De verdade Nessa máquina Precisão Eu tava Tava até acertado Aqui em cima E aí eu falei Eu falei Mas essa máquina É um perigo Se ela pegar Ela corta Tem umas que dá Uma falhadinha, né? Não falha não Entendeu? Então vamos lá Não gostei muito Desse pente 1 Desse é bem sério Pra você Você pode fazer o que? Você pode pegar um Você pode comprar Os pentes E dar um alto Tudinho E colocar nela Aí vai ficar top Só os pentes mesmo Aí já era Então Esse 300 pontos É uma das melhores opções No momento Olha como é que ela corta E ela é uma máquina leve Mano Olha Que delícia Cortar cabelo com ela Gostoso Tá boa Olha Olha o prazer Só quem vai ver Vai saber disso Entendeu? Então tô disfarçando Aqui de cima pra baixo Olha Vou fazer um platinado Aqui nesse cabelo No dreads, né? Aí o povo só vai fazer, né? Só que Você só vai achar No meu treinamento Mas você que é Seguidor aqui do YouTube Eu dou desconto pra você Clica no primeiro link Da descrição aí Se eu conseguir acessar Quando a tal tá chegando aí No novo Você sabe Vai sair muito platinado O resultado Você vai ver no final Entendeu? Como vai ficar agora Como faz Primeiro link Da descrição Ó Tá zero Tá zero É um auto Você é louco Salam Meu garoto É top demais, mano Olha Não sei o que os caras fez, mano Era uma feia de tempo Tá ligado Os caras Novo aqui, mano Essa aqui eu nunca vi, não Não sei o que você está eu vou fazer o jato a marca de acabamento eu uso a nova da UOL da loud se quiser um review dessa comenta aí Rafa faz um review dessa aí eu vou fazer isso aí da caixa abrindo ela vai chegar de corte também para mim vou fazer bem detalhado para vocês o poder vai ver na loud aqui também o poder vai vendo aqui ó então hoje o meu kit atual é essa W marca aí e essa loud aí só essas duas marcas aí atualmente provavelmente eu vou sortear essa W marca no meu Instagram você tem que me seguir lá só vou repassar aqui agora ó vou repassar tudo de novo para dar aquela polida mas você viu já que tem degradeira se formou né só repassar daqui é só para o fogo mesmo E aí E aí E aí espero que você tenha gostado aí dessa máquina aí ó a gente fez na prática olha que o resultado desse corte se você gostou é o seguinte vou chamar você para ir no nível maior a gente tá chegando aqui no final do ano dezembrão você tem que estar preparado eu criei algo para você para preparar você aonde para ver tá louco porque ele não viu algo igual eu não vou falar o que é surpresa você vai clicar no primeiro link da descrição a única coisa que eu posso falar para você é surreal o que vai acontecer na sua vida se você acessar bom Deus abençoe verifique aí se você é inscrito no canal porque se você não é inscrito seu concorrente é inscrito e ele assiste todos os vídeos você perde vídeo ele fica na sua frente mais conhecimento então se inscreve para você receber todos os vídeos Deus abençoe e até a próxima